Fala rapaziada, sou Breno Mariano e mano, é o seguinte Mano, eu acordei muito cedo hoje, muito cedo hoje Não é uma coisa que eu costumo fazer Tô com muito sono agora, muito sono mesmo, muito sono e muito frio Mas hoje é oficialmente, fala assim né amor O dia em que vamos pela última vez lá no nosso antigo apartamento, não é? Sim Eu achava que aquele vídeo que eu tinha feito pra vocês seria a última vez que eu iria lá Mas não, agora é literalmente a última vez Porque agora vai o pessoal lá pra fazer a inspeção final no apartamento pra ver se tá tudo certinho E aí eu devolvo as chaves pra eles, tá? Então as chaves já não vão estar mais comigo, não tem nem mais como eu ir no apartamento depois disso Então assim, a gente tem que ir lá pra terminar algumas coisas que nem terminamos mano A inspeção se eu não me engano é 4 horas da tarde e a gente ainda nem acabou as coisas todas mano Tem que acabar de pintar algumas coisas pra vocês terem uma ideia Não é pintar, pintar Na verdade é só passar uma tinta por cima pra tirar algumas sujeiras e tudo mais Enfim, vai dar tudo certo Vamos lá, vocês vão acompanhar com a gente essa correria aí Porque mano, sinceramente Já estamos atrasados amor Vamos logo, pelo amor de Deus Que a gente já está atrasado demais, demais, demais Vanziada, olha só Olha o estado da minha mão Numa Aqui no estúdio dá um eco do caramba amor Dá Dá muito eco Como dá eco Antes tinha placa acústica, então não dava muito eco Coloquei justamente pra isso né Só que agora sem as placas acústicas, sem a mesa, sem nada Olha o eco que dá Caraca Olha gente, olha isso, olha essa bagunça Isso aqui eu coloquei, por quê? Porque eu estou pintando o teto Calma, não repara essas manchas não Vamos sair todas A gente já pintou essa parede, olha só Ficou bem boa A gente não pintou ela inteira, né A gente na verdade só passou por cima das imperfeições Olha só a sala vazia Natália está aqui, olha Na luta também Já pintei o resto do quarto, tá lá Olha só o resto do quarto Branquinho Branquinho Está ficando bom hein amor Você leva jeito pra coisa Nossa senhora Nem tanto Você leva jeito pra coisa Gente, olha só Olha essa bagunça, mano De verdade Não estou aguentando mais, mano Eu não estou aguentando mais De verdade Tá sendo assim Muito trabalhoso Muito trabalhoso Muito cansativo Hoje é o dia da vistoria final Então vai vir os responsáveis Pra vistoriar o apartamento de trabalho Se eu vou entregar ele Do jeito que eu peguei ele Né Porque esse apartamento que era alugado Pra quem não sabe Então assim Agora é esperar pra ver, né Imagina O cara chega e fala assim Não, corrível Vai ter que fazer tudo de novo E é isso aí E aí mano Eu juro Eu choro Eu choro Aí eu choro Porque Velho Tá dando muito trabalho Muito trabalho mesmo Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar a fazer os treinos aqui Eu parei um pouquinho Pra gravar pra vocês Mas eu vou Dar um pause nesse vídeo aqui E vou continuar Porque tem tanta coisa Pra arrumar Vocês não tem noção Rapaziada Olha o que aconteceu Com a Natália Meu bem Conta aí Gente Eu saí um vídeo no meu canal ontem Que eu tava limpando O teto, né A gente tava usando um negócio pra limpar Que é tinê Ele derrete cola Ele simplesmente é pra isso Pra derreter as coisas E aí caiu no meu olho No olho direito Cheguei em casa Passei um colírio Que é forte Lavei Tirei a lente Que eu uso lente Beleza Cheguei hoje aqui O esquerdo Com inveja, né Deixei a lata de tiner Caer no chão O pote, né Aí respingou tudo E caiu nesse olho esquerdo Comprei Isso porque eu comprei colírio Ali na farmácia Lavei, 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 lavei E agora tá melhor Eu não tava aqui nesse momento Entendeu? Desse acidente Então Porque eu tava comprando tinta Comprando umas coisas que precisavam Mano A Natália Ontem Já caiu o negócio do Nutella Ela já caiu da escada Ela já Mano Acontece tudo com ela Hoje de manhã Eu queimei o dedo na panela A galera até viu Meu Deus do céu, véi Sério mesmo, amor Amor Você tem que tomar mais cuidado, véi Na moral A gente tem que sair daqui De boa Entendeu? De boa Tranquilo Detalhe Você viu o teto O Brenner Não, não é esse teto, né O Brenner tava pintando o teto do estúdio Que aconteceu um acidente comigo É esse teto aqui, ó Tá vendo? Aí eu parei de pintar E ele tava pintando Só que na hora que você saiu Eu tinha ficado um pouco mal pintado Nossa Aí eu fui lá e pintei tudo de novo Subi na escada Nossa, amor Véi Ela parou o meu vídeo pra falar Que eu fiz mal feito o meu negócio Eu confesso que eu não sou bom de pintar, mano Eu sou bom Pra limpar esse negocinho assim É, eu sou melhor Pra arrumar as coisas Tal Coisa assim Eu sou melhor Mas pra pintar realmente A Natália pinta muito melhor do que eu, mano E, véi Tá acabando A gente tem que correr agora Porque o cara já tá chegando Pra fazer a vistoria final E a gente tem E tem que tá tudo pronto, mano Tem que tá tudo vazio Sem as nossas coisas Enfim Vamos correr aqui Eu vou correr Vou desligar a câmera Vou correr pra limpar tudo Arrumar tudo Pintar o que tem que pintar E aí Daqui a pouco eu volto com vocês Rapaziada Olha isso, mano Olha a tempestade que tá acontecendo aqui agora Cês tão conseguindo ver? Eu acho que tá formando um tornado, mano Olha isso, véi Caraca Eu nunca Juro Essa é uma das mais fortes que eu já vi na minha vida Olha isso, amor É, tá muito Tá molhado tudo aqui dentro também Olha isso, mano Deixa eu fechar Deixa eu fechar Meu Deus A gente já tá terminando aqui Tá terminando o dia, mano Mas a chuva tá extremamente forte Deixa eu até mostrar por essa janela aqui Olha isso, mano Vou tentar abrir um pouquinho Olha isso, véi Caraca Meu Deus do céu Amor Meu Deus do carregador Eu não posso deixar aqui, não Tá muito forte, de verdade Eu tô com medo Com medo Porque o cara vai vir ainda Aqui fiscalizar O nosso O que a gente fez aqui E, mano Não sei nem como é que a gente vai conseguir chegar aqui Meu Deus do céu De verdade Vamos rápido Vamos correr, arrumar as coisas Se precisar a gente Vai embora daqui Eu mando mensagem pra eles Rapaziada, de verdade Tá dando uns raios aqui, mano Uns raios que Sinceramente Estão assustadores, mano Assustadores Olha isso, mano Olha como que essa chuva tá forte Deu um raio agora Que caiu em cima desse prédio aqui do lado Tá vendo? Ele caiu lá no para-raio Em cima do prédio Deu um estalo Que cês não tem noção Foi uma explosão Literalmente Uma explosão que aconteceu aqui Ninguém entendeu Foi nada, mano Que bizarro Meu Deus do céu Olha isso, mano Caraca, tá muito forte Cês tão conseguindo ver A água descendo do prédio Olha só Como se fosse uma cachoeira Uma cascada de água Caiu no prédio Olha isso, mano Sério Tá forte Demais Demais Caraca Caraca Amor Eu gravei Caiu aqui Caiu ali, ó Foi pra lá Não sei se a câmera tava pra lá, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Rapaziada, é o seguinte A chuva já parou Já tá bem mais tranquila Olha só Olha a diferença, mano Bem mais tranquila Nem parece que tava aquele chuvão Rapaziada Seguinte Tô falando até baixo Porque a Natália tá dormindo Eu tô aqui agora Tudo escuro aqui No meio da noite Chegamos em casa Já tá tudo bem Tudo rolando certinho Já rolou lá A inspeção final Lá no apartamento Já estamos tranquilos Tá Meu rosto tá piscando Porque eu tô na frente da televisão Eu ainda não vou mostrar Porque eu não coloquei A televisão no teto Ela tá em cima de uns banquinhos Olha só Olha só A gente tá Meio que improvisando aqui Mas não tem problema Né Enfim, rapaziada É isso Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo Até o próximo E tchau 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 E aí